Em Terra Maravilhosa Direção de dublagem Lauro Fabiano Pedro Armendariz, dublado por Walter de França Uma distribuição de Leiter de Hortons Uma dublagem Rio Son Vamos animais, vamos Os animais estão sentindo o cheiro do rio Deste lado dentro dos Estados Unidos E deste lado dentro do México E do outro lado muita poeira nos olhos